Pessoal da Torcida Tricolor, o São Paulo foi a Porto Alegre enfrentar o Internacional do ex-técnico, Diego Aguirre, do ex-técnico do São Paulo, mas ele é técnico atual do Internacional, e o São Paulo se deu bem, conseguiu sua primeira vitória 2x0, então assim, não foi um jogo, foi um jogo que podia ter sido mais, podia, faltou um pouco pra ser mais, faltaria acertar um pouquinho, faltou arbitragem também, a gente vai falar muita coisa aqui, este é um vídeo de jogo um pouco mais alegre do que os últimos muitos vídeos de jogo que a gente teve, porque a gente conseguiu ver aí retorno de Crespo, a gente viu aí retorno de mudanças no time, o São Paulo com planejamento pra recuperar jogadores, colocando alguns titulares, ou talvez titulares no banco, rodando um pouco, fazendo alguns experimentalismos, e algumas coisas que deram certo, outras nem tanto, o Arboleda acabou jogando centralizado ali, é bom falar também, enfim, Gabriel Aparecido, o que você achou do jogo? Melhor jogo, bom, primeiro, óbvio, seria até bobo falar que é o melhor jogo de São Paulo no campeonato, mas assim, no primeiro tempo, já era o melhor primeiro tempo do São Paulo no campeonato, melhor inclusive, que aquele contra Chapecoense, mesmo se você considerar apenas os 11 contra 11, né, o São Paulo começa bem o jogo contra Chapecoense, só que depois que abre o placar, diminui bastante a intensidade, passa a administrar um pouco mais o resultado, baixa um pouco mais a sua marcação, e a Chapecoense naturalmente começa a melhorar e sofrer um pouco menos lá atrás. Hoje o São Paulo consegue abrir o placar numa ótima jogada, logo aos dois minutos do primeiro tempo, e o São Paulo se aproveita, o São Paulo teve duas coisas, primeiro que ele faz uma partida muito boa, as três trocas do meio pra frente, que viraram cinco depois do intervalo do meio de campo pra frente, tornar um time mais inteiro, tornar um time mais... Combativo... É, eu acho que competitivo por mais tempo, conseguiu fazer o que o Crespo queria, que era, precisamos manter o nosso estilo de jogo por mais tempo, esse time conseguiu fazer isso. E contou também com uma boa vontade muito grande do Internacional, que fez uma partida lamentável... Grotesca, grotesca, grotesca. Quanto foi mal o Internacional hoje, depois que o São Paulo, o primeiro gol, e depois que o São Paulo faz o gol durante todo o primeiro tempo, uma liberdade impressionante pro São Paulo jogar, pro São Paulo trocar passes, pro Éder inverter de posição com o Rigoni, receber em liberdade, o São Paulo conseguir tabelar próximo à área do Internacional, chegar com três jogadores com liberdade na entrada da área, colecionar chances perdidas, a zaga do Internacional... Perdi a bola também, assim, perdi a bola, boba, erro não forçado, nossa, o Inter hoje tava... E o Internacional começa com o zagueiro, o Bruno Mendes, como lateral, e opta pelo Lucas Ribeiro e pelo Pedro Henrique na zaga, só que assim, Bruno Mendes e Pedro Henrique são zagueiros lentos, e o Rigoni deitou e rolou, que acabou nessas inversões, sendo muitas vezes o jogador mais avançado... Até quando ele tinha sentido a perna. Sim, até quando ele tinha sentido a perna. Aí o Internacional jogava com uma linha, muitas vezes, muito avançada, essa bola vinha em profundidade... Ele mancou e chegava antes, cara, mancando, o cara tá mancando lá, mancando, manquitolando, ele chegou antes do... Literalmente, né? Isso existe, de fato. Cara, tanto que ele quase faz o gol... De cobertura. Quando ele já tava... Não, e teve um de cabeça também que ele tava lá. Ele tava lá, manquitolando e tudo, mas tava lá e quase faz. Aliás, fez gol que não valeu, naqueles impedimentos... Ai, cara, como eu gosto do Vara, assim... Porque é milímetro, aí... Ah, mas essa foto tá aqui... Mas não tem... A gente não tem um ângulo... Não tem câmeras o suficiente pra dar um ângulo que torne realmente a coisa crível. Você pega o ângulo, a câmera tá torta, a linha tá torta, o cara tá ali quase junto... Aliás, falando em impedimento... Falando em impedimento... O Éder, né, Éder? Eu sei que você não tá vendo esse vídeo, mas... Cara, um pouquinho mais de atenção, porque é atenção... E assim, não é nem... É, não é o primeiro jogo, o cara, tipo... Ele fica plantado na frente do zagueiro. E aí, quando o São Paulo recupera a bola, ele tá impedido. Ele tá o lance inteiro impedido. E é um problema, mas... Mas, assim, essa soma de duas coisas. O São Paulo conseguindo competir por mais tempo, não precisando baixar tão cedo as suas leis de marcações. Depois, no segundo tempo, já com 2x0, tendo a possibilidade do contra-ataque na velocidade do Rojas, que fez mais uma partida bem apagada... Você nem comentou onde foi o primeiro gol. Não, não, eu ainda não comentei assim. Ah, tá, tá. Como panorama geral, no segundo tempo, o São Paulo administra mais o resultado, porque aí já não precisava tanto impor um estilo mais agressivo. Já tinha um resultado relativamente confortável, dois gols de vantagem. Mas no primeiro tempo, não. No primeiro tempo, o São Paulo se aproveitou desse jogo ruim no Internacional, manteve por mais tempo o ritmo, via, muitas vezes, liberdade pra Rodrigo Nestor, liberdade pra Éder, liberdade pra Rigoni. O Daniel Alves, nas poucas vezes em que caiu por dentro hoje, o Daniel Alves foi mais importante até defensivamente do que ofensivamente ganhou com os duelos individuais. Ainda que o lançamento que seria do gol foi um belo lançamento dele, né? Sim, sim. Mas pegando o palorama geral do jogo, né? As construções... Nossa, mas teria sido... Porque assim... Bom, é que a gente não chegou a falar dos gols, né? Mas a gente tinha uma metida de bola do Éder, que foi muito bem metida a bola. Foi um belíssimo... O que impressiona no primeiro gol, e é pra gente falar no primeiro gol, o que impressiona é a liberdade com que o Éder domina a bola, domina... Muitas vezes a gente reclama do São Paulo permitir. O jogador recebe a bola por dentro, não é que ele tá, pô, em cima da linha lateral, pegaram de surpresa... Não, ele recebe a bola por dentro, sai ali, ele teoricamente é o jogador mais avançado, ouve muito essa inversão de bola com o Rigoni, ele sai, recebe, para, olha, posiciona o corpo, espera o Rigoni começar o movimento, aí a defesa do Internacional muito avançada, na velocidade melhor para o Rigoni, aí... Aí acontece, o cara podia botar a música dos trapanhóis, porque foi um negócio louco na defesa do Inter, assim, parecia um espelho de coisas que a gente via no São Paulo. Foi o resumo do jogo. Foi... Porque assim, foi muito mérito do Rigoni, com uma falta de leitura e de noção do Daniel, que é o goleiro do Internacional, e do Pedro Henrique, impressionante. Depois ele faz um milagre, tá? Mas o lance do gol... Primeiro o Rigoni ganha a bola, o Rigoni já saiu ali atrasado, aí ele ganha a jogada, podia estar mais avançado, teria chegado na frente. Aí ele ganha. Aí depois que o Rigoni chega na linha de fundo, e o zagueiro do Internacional corre para fechar o gol... Ele está mais sem ângulo, assim, e sem muita opção também. Nisso, o zagueiro sai da proteção do gol, e o goleiro volta e para no meio do caminho, e ele não estava protegendo o gol. E o Rigoni teve toda a percepção de conseguir entender isso que estava acontecendo, e jogar a bola direto para o gol. Então foi impressionante. É um negócio que eu não consegui entender. Depois, vendo ali pelo replay, eu falei, o zagueiro foi embora, o goleiro não voltou para o gol, e o Rigoni voltou para ali no gol. Quem não entendeu também foi o Max. Você viu que ele parou aqui na hora que você estava explicando, ele parou, se costumou um pouco, também não entendeu o que aconteceu na defesa, intrigou até o cachorro aqui. Gente, mas foi um negócio que o Gabriel, na hora, falou... Nossa, eu não consegui nem falar o que aconteceu ali. Olha, foi muito errado. Foi muito bem combinado o erro. E aí depois o gol, o São Paulo ainda empilhou algumas oportunidades, teve o gol impedido, teve algumas chances de bola infiltrada, em que você às vezes ou não conseguia finalizar, ou errava o passe. Teve um contra-ataque que o Wellington acabou ficando em impedimento, que o São Paulo teve campo aberto para a semana de defesa, e essa bola demorou para chegar no Wellington, e o Wellington passava em velocidade, e o Wellington acabou passando, ficou impedido, e quando ele ficou impedido, soltaram a bola nele. Que é uma situação diferente do que muitas vezes acontece com o Wellington, que fica às vezes em impedimento mais vezes. E aí, uma coisa, depois que o São Paulo perde uma ou outra oportunidade, uma coisa que é importante a gente destacar... E tem o gol que estava impedido? Sim, o gol impedido. O São Paulo perde, teve um lance com o Rigoni, que ele cai ali no mano a mano, abre para a esquerda, acaba finalizando fraco. Mas uma coisa que aí, agora a gente volta para o outro lado, agora o sistema defensivo. O São Paulo hoje inverte Bruno Alves e Arboleda. Eu não consegui entender muito o motivo. Inicialmente nem eu. Aí a gente, vendo o jogo, fica claro que o Crespo aparentemente não confiou no Bruno Alves para marcar o Yuri Alberto. Bruno Alves que se machucou, mas aí não foi uma lesão muscular. O Rigoni sim saiu sentindo alguma coisa, mas parece que foi só para preservar. O Bruno Alves foi acidente, mas complica essa coisa que o São Paulo está fazendo. Ele já está suspenso para sábado. A questão é ver essa contusão, esse acidente que ele teve ali, para ver se ele consegue estar disponível na terça-feira contra o Hassi. Mas o Arboleda ficou sendo responsável para marcar o Yuri Alberto. Principalmente o Yuri Alberto sabe usar bem o corpo, tem muitas vezes uma questão mais de explosão. Então, ele vai cavar, né? É, tá bom. Mas ele tem a... A gente parou de... Ele tem a explosão, então o São Paulo usa o Arboleda para marcar o Yuri Alberto. O problema é, o Yuri Alberto levou vantagem em todos os lances. E assim, o medo que a gente, que o Crespo imaginou com o Bruno Alves, porque eu acho que a ideia era justamente você deixar o Arboleda com ele, e não só para jogo aéreo, para o jogo construído pelo chão também. Primeiro lance, o Volpe faz uma defesa ótima num chute de fora da área. Uma grande defesa que começa no Yuri Alberto fazendo um giro muito fácil em cima do Arboleda. O segundo lance é marcação, encaixes individuais no São Paulo, Yuri Alberto recebe, faz um giro muito fácil, e aí nessa que ele faz o giro fácil, você tem o Léo tendo que sair do Caio Vidal para fazer a cobertura, o Caio Vidal naturalmente fica sozinho, recebe na cara do Volpe, o Volpe faz uma grande defesa, o Caio Vidal já tinha saído na cara do gol antes. Então esses três lance... É, o outro ele perdeu sozinho, mas o Volpe saiu bem também, porque assim... Sozinho não, depois ele chegou, acho que o Wellington, que é o complicado. Chega mais o que atrapalha ele mesmo é o Volpe, o Volpe está saindo em cima. E assim, o fato dele receber sozinho é quando você tem um encaixe individual e você perde o primeiro duelo. Você perdeu, isso gera um efeito dominó. A gente já falou isso aqui várias vezes. Gol contra Corinthians, gol contra Atlético Mineiro, vários gols, o São Paulo perde o primeiro duelo, começa a ter efeito dominó, daqui a pouco isso vai terminar com algum jogador terminando, ficando sozinho na cara do gol. Não, não, tá. Eu pensei que era uma coisa, mas só tranquilo. Terminando na cara do gol. Hoje foi o Caio Vidal, a diferença é que não sai o gol. Então assim, o São Paulo que fez um primeiro tempo e um jogo muito melhor que o Internacional, e que foi pro primeiro tempo com a zero, ficou pouco, ficou barato, porque foi o jogo, e porque foi o domínio do São Paulo, principalmente no meio de campo, Internacional espaçado, com zagueiros lentos em linha alta, sem proteção, liberdade pro São Paulo trabalhar as jogadas, correr o risco de novamente, como foi contra a Chapecoense, como deveria ter sido contra adversários mais fracos, contra o Cuiabá, de você jogar melhor, de você fazer o suficiente, digamos assim, pra vencer o jogo, só que você ir pro intervalo com um a um, de repente eles conseguem a eficiência do Cuiabá, vira o jogo, e aí você vai pro intervalo virando o jogo, aí já tá tudo aquele peso de novo, tem que correr atrás de novo, e hoje com a troca, as trocas no meio de campo e depois no ataque, no intervalo, e o resultado, o São Paulo pôde sossegar um pouco, o São Paulo pôde cozinhar um pouco mais o jogo, o São Paulo não precisou ficar correndo o tempo inteiro atrás, o São Paulo não precisou enfrentar um time ultra fechado defendendo o resultado, o São Paulo não precisou ficar exposto, tendo que fazer transição defensiva igual louco, porque vai todo mundo pra frente, daqui a pouco você toma contra-ataque, tem que sair correndo pra voltar, e isso, enquanto o Benítez fica no banco, o Lisieiro entrou faltando 10 minutos, outro jogador, o Reinaldo nem entrou, outros jogadores que já vinham se mostrando mais desgastados, puderam ser pelo menos um pouco preservados, viajaram e tudo mais, mas amanhã, por exemplo, estão treinando, amanhã o regenerativo é só pra quem jogou ali 45 minutos ou mais, então, o São Paulo ganha com isso, conseguiu administrar esse resultado, e se mostrou mais inteiro, a gente não percebeu uma queda de rendimento, duas coisas importantes, só uma delas, eu preciso falar agora, no fim do jogo, no fim do vídeo, a gente fala o resto, mas o Igor Gomes, principalmente no primeiro tempo, no jogo contra o Red Bull Bragantino, e em outras partidas também, quando o São Paulo tem Benítez, Rigoni, o São Paulo perde muito, já tem tido uma dificuldade no poder de marcação, o São Paulo perde muito, quando você tem três jogadores que mal marcam, sendo que dois deles não marcam ponto, assim, de jeito nenhum, então, você tem o Igor Gomes, que hoje, além do golaço, a gente já chega a falar do golaço do Igor Gomes, mas que consegue cumprir e tornar o São Paulo competitivo, impedir que o São Paulo perca o meio de campo, impedir que o adversário tenha a liberdade que o São Paulo teve pra trabalhar e construir as jogadas, é importante, a gente citou o jogo... O que a gente viu hoje no Inter parecia o São Paulo nesses começos do campeonato. No jogo do título contra o Palmeiras, a gente cita o papel que o Igor Gomes faz pra que o São Paulo pensou pra aquele jogo, o São Paulo queria travar o Palmeiras, o São Paulo queria que o jogo ficasse mais travado, que não tivesse espaço pro Palmeiras jogar, e o Palmeiras tinha uma saída de jogo com o Renan, zagueiro, muito forte, e o Igor Gomes não deu sossego pra ele o tempo inteiro e matou a saída de jogo por Palmeiras, e o São Paulo foi muito competitivo a partir daquilo. Hoje, com o Igor Gomes muitas vezes marcando atrás de Nestor, atrás do Luan, sendo competitivo pra retomar a bola, pra fazer o São Paulo não sofrer, pra ter o controle do jogo, isso ajuda coletivamente o time. Ele não precisa ser brilhante sempre, mas ele precisa, ou o São Paulo precisa ser competitivo, e às vezes é coisa que a gente não tem com o Benítez. O adversário fica muito confortável pra construir o jogo, o adversário fica muito confortável na região do meio de campo e da intermediária defensiva do São Paulo, e aí é mais difícil de você ser competitivo, é mais difícil de você ganhar a bola, é mais difícil de você fazer uma pressão na frente, hoje essa pressão existiu, principalmente no meio de campo, não tinha sossego, o jogador dominava a bola, já vinha um, dois, jogadores mais inteiros fisicamente. Então, esse tipo de coisa é importante pra gente entender muitas vezes por que um jogador joga, o outro não joga, então, hoje o adversário é bem elogiado. E até assim, pra um determinado tipo de jogador, eu ia falar justamente do Elisiero, o Elisiero teve que entrar no jogo, então, por que que eu tô falando? Não sei se teve que entrar, não é porque assim, o Crespo não foram todas as mudanças que ele fez no jogo que foram por escolha, então, em um determinado momento, ele teve que fazer a substituição, foram duas substituições que ele teve que fazer que não estavam previstas, o Bruno Alves que se machucou e o Rigoni que sentiu alguma coisa. Por isso eu falei, teve, porque assim, mesmo que tenha sido a opção dele, de repente, se esse jogador tivesse se machucado, poderia ele ter pensado outra coisa. Penso até na questão da preservação do Elisiero, que vinha jogando jogos seguidos e tal, de repente, você tá com o jogo ali controlado, você não precisa colocar, mas ele entrou. Como é que foi o Elisiero em relação ao Nestor? Porque o Nestor tem tudo que você falou agora que serviu pro Igor Gomes, não serviu muito pro Nestor e pelo contrário, o Nestor é um jogador que acabou dando esse espaço. A questão do Nestor, depois eu fui até pegar, acho que foi no lance que o Rojas pede ali o pênalti, acabou tomando um toque fordado, ele fica um tempo ali no chão. E que o juiz não marcou, muito toque, o cara chutou e pronto. Ficou com isso. O Norneu, pra quem não lembra, foi o árbitro da semifinal contra o Grêmio no Morumbi. Até teve algum cara, não sei se você falou que teve um cara que estava um estrangeiro no jogo, não teve isso? Não foi esse jogo, foi um jogo de brasileiro que o gringo, um britânico, ele achou que tinha alguma regra diferente no Brasil em relação a falta que o jogo parava toda hora. Ele não se conformava. Mas assim, em relação ao Nestor, o Nestor, quando ele teve o tapete vermelho estendido pra jogar, ele vai bem. Erra ali um passe ou outro, uma decisão errada de enfiada de bola quando não é pra você enfiar a bola. Mas assim, tudo bem, mas quando ele tem esse tapete vermelho que o Internacional ofereceu pro São Paulo do meio de campo pra frente, principalmente no primeiro tempo, a qualidade dele é inegável, é indiscutível. Só que você pega a atuação dele, por que eu fui ver no lance que o Rojas sente, o jogo ficou parado um bom tempo? Porque eu estava sentindo a atuação do Nestor irregular, vamos chamar de irregular. E aí eu fui pegar os números dele pra, de repente, eu perdi alguma coisa, alguma... Eu fui tentar entender. Ver pela televisão é diferente porque você perde o jogador em alguns momentos. Eu fui tentar entender melhor pra ver se de repente vai ser uma impressão errada minha. Assim, o Nestor, do jogo inteiro, nos 80 minutos que ele ficou em campo, ele teve um desarme apenas, uma interceptação, ele tocou na bola 50 vezes e 17 ele perdeu a posse. Então, praticamente, ou mais de a cada três vezes que ele tocava na bola, uma delas ia pro Internacional. O aproveitamento de passes dele ficou abaixo de 70%, o que pro jogador da posição dele, da qualidade dele e da função dele é terrível. É um número horroroso. É muito passe errado. Muito, 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 muito. Então, assim, num jogo em que São Paulo vai bem, principalmente coletivamente, e que consegue resolver o jogo com alguma facilidade, mesclando uma boa atuação do time, uma atuação coletiva forte, um nível de competitividade alto por mais tempo, marcando, pressionando, não dando liberdade e vendo o seu adversário oferecer as condições pra você matar o jogo, dá a impressão que absolutamente todo mundo foi bem. E o Nestor, pra mim, ele fez um jogo abaixo. E aí você compara com as partidas que a gente fala aqui, e assim, como a gente falou na live ontem, não vou repetir aqui por muito tempo, quem tem ódio gratuito dos caras, paciência, não corroboro com ódio gratuito. Eu acho que não tem problema, a gente vai explicar só. Mas tudo bem, em comparação com o que o Lisiero vinha jogando, o Nestor ficou muito abaixo. Você compara o primeiro tempo do Lisiero na maioria dos jogos, e eu tô falando do jogo inteiro, não só de pegar, mas no jogo contra o Santos ele fez aquela recuada que foi bizarra, e foi. E naquele jogo contra o Santos todo mundo foi mal. Você pega o primeiro tempo dele contra Cuiabá, contra Red Bull Bragantino e outras partidas. Outra própria, acho que foi a Chapecoense, acho que foi a Chapecoense, até a expulsão, posso ter errado, não lembro exatamente se foi a Chapecoense, mas eu lembro que foram três jogos assim que foram muito marcantes, dois deles eu já citei. Ele teve um número de desarmes altíssimo, o Luan não vinha desarmando tanto quanto o Lisiero, teve jogos em que você soma duas, três partidas do Luan, dava uma partida do Lisiero em termos de desarme e interceptação. Isso, tá gente, só o que a gente tá falando aqui, é só pegar, um sofá score ou algum outro e pegar os números mesmo de jogadores. Mas principalmente aceder o contexto do número, assistir o jogo também, mas o que a gente tá falando é você tá acertando números mesmo e esses números são corroborados, você pode pegar na sua casa aí e conferir isso. Eu tô corroborando uma impressão que eu tive com o número, peguei o número e tô a partir do número eu não vi o jogo e vou ver o número só. Então assim, o Nestor ele foi pouco combativo nesse sentido e ele foi pouco eficiente com os passos. menos 70% é muito ruim. Então assim, um jogo em que o São Paulo combateu melhor e criou mais, você ter um jogador da qualidade dele, da posição barra função dele, com esse número de passos, duelos individuais, ele disputou 11 e ganhou 3. É muito pouco, é muito pouco mesmo, assim, duelos pelo chão, né, nem jogo aéreo que não é o forte dele. Então assim, é uma pena pro jogo de hoje, mas não muda nada em termos de potencial do jogador, não muda nada em termos de desenvolvimento do jogador. Não foi bem hoje e às vezes acontece, às vezes você cai... Assim como é importante ressaltar, devia ter feito essa ressalva lá atrás, enfim, agora já está gerando hate nos comentários dessa hora, mas o Arboleta que fala nesses lances capitais que eu citei, no jogo aéreo, traz uma segurança muito grande, eu lembro de pelo menos 3 ou 4 cortes dele no jogo aéreo que são importantes, que São Paulo ganha nesse aspecto porque ele, em termos de impulsão, é outro jogador. Nos duelos individuais, perdeu o Pio e o Alberto, todos praticamente, e fora todos ou não todos, os principais que geraram chances claras, ele perdeu 3 chances claras no primeiro tempo. No jogo aéreo, segurança indiscutível. E eu lembro de um corte por baixo que ele faz também, que ele é muito preciso, e uma bola que quando ela vai pra ponta, eu tomei um susto porque ele deu um passo pra trás, mas depois ele intercepta a bola. Mas esse passo pra trás eu fiquei com medo porque eu achei que ele tinha dado muito espaço pro jogador do Inter, você acha que vai lembrar esse lance? E não gerou nada. Foi um lance muito aleatório que na hora você falou, não vai, isso, você não vai portar, você falou, não vai dar o bote, mas aí o cara chuta e ele só faz assim com a perna, a bola bate na perna e sai, mas na hora que a bola vem ele dá um passo pra trás e eu me assustei, assim, no bico da ponta esquerda. Enfim, o ponto é, o jogador falhar nesses lances não significa que ele foi mal o jogo inteiro, mas é que muitas vezes você tem um cruzamento pra área, principalmente quando você vem de um jogo em que o time começa a desmoronar a partir de um gol de cruzamento e aí você vê o cara cortar uma, duas, três, quatro, no jogo aéreo que você tomou o gol no outro jogo e aí parece que o jogo inteiro do cara é fantástico ou quando o jogador acaba fazendo o gol parece que o jogo inteiro do cara é positivo e às vezes não é bem assim. Então, e aí só pra falar da inteligência e da qualidade do Rigoni no primeiro tempo, que o Rigoni era o cara que eu queria que ele tinha que falar duas coisas, eu queria fechar com ele, mas ele no gol contra o Ceará Ceará não, desculpa, contra o Red Bull Bragantino a gente destacou essa troca de posições de Éder com o Rigoni no São Paulo puxando o contra-ataque a tabela entre Reinaldo e Benítez e aí o Éder abre e o Rigoni vem por dentro pra complementar. Hoje aconteceu isso de novo, o Rigoni ficou mais recuado, o Éder ficou mais recuado e o Rigoni um pouco mais avançado. Esse entrosamento deles e essa qualidade ou essa sintonia essa opção técnica que eles têm pra permitir que isso aconteça é muito importante e aí quando a gente fala e aí só pra falar da alteração porque ele sente e eu até conversando com algumas pessoas no Twitter no intervalo pô e aí quem que entra não sei o que eu falei ó se tivesse bem a minha opção seria o Vitor Bueno porque é o jogador que mais parece com características e que mais teve espaço pra ser um jogador um pouco mais leve com uma finalização razoável com uma boa movimentação porque a movimentação no primeiro tempo foi o grande destaque do São Paulo porque tinha esse espaço e o Crespo aparentemente apostou nisso também o primeiro tempo o segundo tempo acabou sendo um pouco mais controlado o São Paulo não pressionou tanto o São Paulo controlou um pouco mais o jogo entra inclusive o Rojas pra caso o Internacional se lançasse a tendência é que ficasse ainda mais espaço o Internacional também não se lançou tanto e aliás as bolas e oportunidades que o Rojas teve pra correr foi outro que foi muito mal na partida e o Rojas preocupa no sentido que não ao contrário do Nestor não fez partidas boas o Rojas desde o Paulista e no Paulista não foi nada tão grande assim o Paulista foi aquela coisa de recuperação e quando ele não tem o campo inteiro pra correr e ele não teve tantas opções assim nesse jogo ele não tem muito repertório é pouquíssimo ele teve um contra-ataque que era só ele rolar ali de lado o Nestor passando do lado dele o São Paulo recuperou uma bola no campo de ataque o São Paulo aliás como a gente falou recuperou bastante bola no campo de ataque conseguiu ser imprimir o ritmo dele por mais tempo como pediu o Crespo e aí no segundo tempo é só rolar assim e ele não tem o básico de você perceber de simplesmente tocar a bola pra outro lugar a bola já tá vindo nele ele já decidiu o que vai fazer ele pega aliás aliás assim é uma coisa bizarra tem até um lance do São Paulo aponta o cara aponta pra onde vai e ele cruza sem olhar assim e isso aconteceu com outros jogadores de São Paulo que é chegar na linha de fundo e cruzar sem olhar opa cruzei sem levantar a cabeça e não tem ninguém aí a bola passa vai embora teve uma dessas que ele toca pra ninguém ele podia ter finalizado se ele levanta a cabeça e percebe que não tem ninguém ele tinha a condição de bater pro gol dali ou chuta no zagueiro pega o escanteio ou qualquer coisa mas assim cruzar pra ninguém não resolve e antes que a gente esqueça porque é muito importante que golaço mas que golaço mas que golaço do Igor Gomes mas que golaço foi um gol assim que olha que golaço que voleio que ele me pega o Daniel Elvis que mete a bola ali a zaga do Inter corta mal e ele flutua no ar acerta uma pancada a bola vai bonita ela voa o goleiro pula tudo sai bonito no lance que golaço será gol pra ter como não tem torcida não sei como é que ia ser é é pra ter a torcida pra colocar a mão na cabeça que golaço que lance né e aproveitando que você citou você sabe quem foi o jogador no São Paulo que mais desarmou hoje é que eu não conferi os do Internacional mas talvez tenha sido do jogo e corrobora com o que a gente falou no começo do vídeo Daniel Elvis foi o jogador em campo que mais desarmou ele sozinho desarmou 20% dos desarmes do São Paulo praticamente ele desarmou 5% o São Paulo desarmou 21% então é corrobora o que a gente falou da importância que ele teve ele deu lançamento com o Igor o lançamento foi excelente se tivesse dois sentimentos atrás era gol sim mas ele durante o jogo inteiro ele foi mais efetivo nisso mais do que o lampejo de você dar um lançamento é a qualidade defensiva que você ofereceu e até como a gente citou o Igor Gomes para impedir que o adversário crescesse mas o gol do Igor Gomes é que golaço que golaço que golaço que foi importante para tirar o peso do jogo você quebra um pouco o Internacional porque fica aquele 1x0 começa a bater 25, 30 dá mais de São Paulo na situação que está já ia começar a virar bico para tudo quanto é lado já ia começar a bater pressão o Internacional teria muito mais condição de se lançar de uma maneira desesperada pelo 1x0 você já vai meio desanimado precisa ter aquele gol para voltar para o jogo e tudo mais só aquele você não precisa achar um gol você precisa achar dois e o Volpe já tinha feito duas intervenções porque a gente tem que destacar essas pessoas que como a gente fala aqui não gostam do mesmo carisma de outros jogadores do elenco o Igor Gomes é um que oscila em relação à torcida o Volpe também é outro que oscila em relação à torcida quer dizer no gol indefensável que ele tomou no último jogo lá porque tirou o braço tirou o braço porque velho não adianta me cibir eu errei o lado do pênalti o Volpe mas hoje ele colocou o braço porque ele colocou o braço porque dava para chegar ele chegou então assim é importante a gente lembrar que jogadores desses os badalados podem ter jogos ruins e é normal jogo ruim o São Paulo teve muitos coletivamente inclusive vai ter jogos em que o técnico que é muito bom que é o melhor técnico talvez ou o mais promissor técnico dos últimos anos que passou aí o São Paulo essa jornada de tempo que o São Paulo passou o mais promissor vai errar vai ter momentos que o goleiro que a galera metade odeia metade ama vai errar assim como jogadores que tem mais carisma jogadores que tem mais carinho da torcida que também vão errar e acertar mas não tem nada fora do nível e não tem nada que aponte para que neste elenco tenha jogador vagabundo não tem jogador que não tem qualidade técnica para fazer determinadas funções isso é muito claro e tem jogador que não está tendo perna em função dessa sequência absurda que São Paulo teve e que não pôde rodar tanto quanto gostaria porque a quantidade de lesões não permitia que ele escolhesse as peças para rodar hoje ainda conseguiu já está voltando gente já conseguiu rodar um pouquinho parece que o time está recuperando intensidade se não recuperou a intensidade obviamente que isso vai levar um tempo para que se recupere mas recuperou a confiança porque jogou bem jogou para golear jogou para golear poderia ter goleado criou oportunidades para assim como o Inter como um time grande que é teve suas duas oportunidades ali que poderia ter complicado um jogo também então um jogo que foi uma vitória tranquila para São Paulo podia ter sido muito mais difícil ou poderia ter acontecido um impacto circunstancial se o Inter acerta uma daquelas bolas enquanto você falava só fui confirmado o nosso jogador que mais desarmou no jogo em campo e aí só para finalizar aquele segundo ponto que eu queria trazer jamais para o fim do vídeo porque era uma questão para finalizar o Rigoni novamente ele sente um desconforto não sei se foi na mesma coxa no mesmo lugar não sei no ponto que ele tinha sentido contra o Cuiabá e aí entra naquela discussão tem muita gente que tem um pouco de preguiça às vezes de raciocinar e aí tenta ser irônico só que você tem que raciocinar um pouquinho senão fica só de graça não tem problema ser irônico mas pelo menos raciocina um pouco porque ele jogou o Campeonato Paulista sendo que ele não jogou então o ponto é o Rigoni vem no calendário dele ele estaria entrando de férias agora ele está no calendário europeu o calendário dele é de meio do ano a meio do ano só que ele vem primeiro nesse ponto então as últimas férias que ele teve devem ter sido junto com o Elenco de São Paulo lá no meio do ano passado foi a última vez que o Rigoni teve qualquer tipo de férias aí ele ficou a temporada inteira ele jogou pouco a temporada muito pouco mas assim pouquíssimo na temporada então se você vai fazer qualquer tipo de comparação dele ele está muito mais próximo de Éder e Miranda que ficaram 3, 4, 5 meses sem atuar e aí você pega um jogador desse que atuou pouquíssimo na temporada que vem de um outro calendário e você traz ele para o futebol brasileiro ele treina duas, três vezes e ele é enfiado numa sequência de jogos altíssima um cara que não vinha jogando durante toda uma temporada vinha jogando pouquíssimo e aí você coloca ele para jogar direto num nível de intensidade e de exigência muito altos a tendência é desgaste porque se você pegar o jogador e ficar 10 anos sem treinar ele não está disponível para ficar a jogar 10 anos seguidos ao contrário ele tem que ter um equilíbrio ali então o jogador que não vinha tendo essa exigência essa carga e agora está tendo joga quarta joga sábado joga domingo viaja joga aquele trapo padrão que a gente já falou várias vezes e o jogador naturalmente vai ficar desgastado por isso que ele não entrou em algumas partidas por isso que ele começou do banco em algumas outras e agora ele vai ser reavaliado amanhã para saber se tem condições não nos esqueçamos que o Miranda era dúvida até um dia antes do jogo contra o Redigo Bragantino vai para o não sei se é sacrifício mas ele vai para o jogo e ele sente em outro lugar porque às vezes esse aviso que ele está recebendo não é só na coxa o corpo está dando um aviso que a musculatura dele não está aguentando aquele ritmo por vários motivos que possam ser o Carlos Neves a gente entrevistou o Carlos Neves e ele fala quando chegou o Tietchan inclusive foi a sugestão dele quando o Tietchan chegou no São Paulo a quantidade de jogos que o Tietchan tinha que fazer jogando alguns minutos gradativamente aumentando para que ele tivesse condições e ritmo de acompanhar o restante do time ainda mais para o nível de exigência que o Crespo tem ali para o que o futebol dele funcione e é importante a gente ressaltar esse ponto porque assim ah mas vocês falam então quando o cara joga muito ou quando o cara joga pouco sim o excesso funciona para os dois lados é como o pneu de carro o excesso funciona para os dois lados muito cheio vai atrapalhar muito vazio vai atrapalhar se você tem um carro que uma parte está muito cheia e a outra vai ter muito vazio o carro vai andar muito mal sabe funciona muito essa comparação funciona muito e aí é uma coisa que você precisa de tempo mas é mais um problema para o São Paulo e aí não tem a ver com outro problema que a gente está falando mas você vai ter que resolver o problema sim Rigoni talvez não dê para jogar contra o Bahia e é melhor que não jogue do que você fica forçando o cara e ele machuca hoje o São Paulo conseguiu rodar o elenco um pouco para uma partida alguns jogadores seriam melhores até que não tivessem viajado mas tudo bem se o São Paulo conseguir manter isso contra o Bahia e esses caras ficam uma semana dez dias que é o que a gente vinha falando até em lives sem entrar em campo e sim está no departamento médico então eles estão tendo uma rotina de treinamento eles não estão tendo a exigência dos jogos eles estão sendo monitorados estão dosando a sua quantidade de treinamento eles não estão abrindo mão de treinamento porque você joga num dia e no dia seguinte você já não joga então isso é muito importante você treina num dia e no outro dia você não treina para jogar para você não vai deixá-los 100% mas vai deixá-los numa situação aceitável para o São Paulo ser competitivo por mais tempo e principalmente enfrentar os jogos de altíssima intensidade que vai ter pela frente vai ter Racing vai ter Racing na semana seguinte vai ter Copa do Brasil contra o Vasco no meio disso aí tudo vai ter Flamengo vai ter Atlético Paranaense e vai ter Palmeiras então você não tem descanso e você se encontra ainda numa pontuação que evidentemente é muito ruim então você precisa ter os jogadores bem fisicamente para enfrentar esse tipo de jogos e principalmente os jogos em que você não vai poder rodar ou poupar 100% do time você pelo menos tirando três jogadores agora dois saem no intervalo vê como é que está o Rigoni tira o Rigoni do jogo contra o Bahia para ter o melhor contra o Racing e aí você vai tentando fazer esse tipo de administração para ter um elenco fisicamente inteiro hoje a gente viu a diferença de um time que consegue ser competitivo pressionar marcar em cima não dar espaço para o adversário fazer golaço fazer golaço fazer golaço é o completo oposto do que a gente viu contra o Red Bull Bragantino e é só importante isso a gente só fala para que não se coloque uma coisa como argumento contrário a tudo que a gente vem falando ah porque o cara não estava jogando então não é isso então o problema no São Paulo é outro aí você pega todos os outros todas as outras lesões e coloca no saco não então não é então deve ser o problema é o médico periquí você pega hoje o time sem Benites a Benites dependência do São Paulo hoje não teve Benites inclusive por opção hoje não teve o Reinaldo hoje não teve outros jogadores o São Paulo de novo sempre importante resaltar a partida terrível que fez o Internacional mas o São Paulo já enfrentou adversários também que não fizeram grandes jogos nesse campeonato brasileiro e foi pior que o adversário hoje foi o primeiro jogo que o São Paulo foi melhor o tempo inteiro que o seu adversário é que a estratégia do São Paulo prevaleceu por quê? porque era um time mais inteiro então além de Benites dependência de o Crespo não sei o que os caras precisam estar inteiros se os caras não tiverem inteiros não adianta cobrar do treinador o treinador não tem o que fazer se os caras não conseguirem competir então e outra tá gente assim todo esse tempo aí era o Crespo é é só anarquismo porque o auxiliar técnico do Crespo é estava lá sobre ordem do Crespo o Crespo está com Covid o auxiliar tomou conta mudou tudo entendeu só para deixar muito claro o Crespo não assiste o jogo eu estou com Covid eu vou assistir depois joga aí com a vida depois não vou me comunicar com o cara pelo telefone o auxiliar instalou ali o anarquismo não então é só importante a gente sempre coloca essas coisas só para deixar tudo muito explicado mas enfim qualquer dúvida que você tiver aí deixa nos comentários que a gente acaba lendo a gente volta a discutir isso agora só para situar hoje a gente está na hoje é quarta hoje é quarta tá bom hoje é quarta-feira sexta-feira fim de semana tem jogo a gente tem um tempo aí de respiro fique de olho nas nossas redes sociais que não estão aparecendo aqui estão nossos nomes mas colocar esses nomes aqui você encontra a gente no Twitter que é a rede social mais fácil de falar com todo mundo a gente tem isto até meu cachorro agora tem isto o Bucky Bandana ele está ali olhando para a gente eu achei que ele estava ele está acordado com uma cara desconfiada ele julga esse cachorro julga muito às vezes eu estou fazendo uma coisa ele para e fica me julgando e às vezes ele assiste o jogo está começando ainda não entende muito bem o que está acontecendo mas toma susto com o Gabriel gritando porque o Gabriel grita o tempo todo grita quando está ganhando grita quando quase toma um gol ele grita é o tempo todo gritando eu sou hater eu gosto de sair gritando de graça você grita muito cara e faz aquele gesto escondido assim quando mentir lá porque o adversário não pode ver ele aqui pela televisão isso aqui na câmera é tudo feito é muito bom cara é muito bom então é isso a gente vai ficando por aqui com muita alegria quem diria um abração para todo mundo do Rio vamos São Paulo um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço